Salve, 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 rapaziada. Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Para a gente encerrar o dia de hoje, a gente vai falar de um personagem muito importante desse time do Atlético nos melhores momentos, nos piores momentos. Acho que dá para dizer que é um dos poucos jogadores dentro do elenco de mais de 30 que podem se orgulhar de terem feito uma boa temporada. E acho que a temporada do Coelho pode ser definida como uma temporada boa, tanto em questão de números, participações em gol, momentos relevantes, como, por exemplo, a quebra daquele jejum de mais de um ano sem fazer gol, mas também em quesitos táticos. E a gente começa esse debate numa questão de perspectiva que, para mim, é muito clara. Que o Coelho é um bom ponto. É um dos jogadores que, quando atua mais à frente, tem muita capacidade de gerar chances. Se você pegar os 10 pontas que mais criam chances no Campeonato Brasileiro, o Coelho vai estar super bem cotado, tanto em relação à média, quanto em relação à proporção. Mas, no final das contas, o Coelho tem problemas quando joga no último terço. Principalmente problemas de finalização. Que acabam, às vezes, falando mais alto do que a real entrega dele, ou falando mais alto do que ele faz de melhor. Aí sempre vem aquela balança. O que vale mais? 19, 20, 21 jogos sem fazer gol? Ou 30, 40, 50 chances criadas? É difícil. Mas quando o torcedor vai ao estádio e vê os gols perdidos pelo Coelho, e quando você está numa posição de ponta natural que você apareça, mas na área natural que você apareça, mas nessa zona de finalização, o torcedor fixa mais nesse cenário. O torcedor fixa mais nesse contexto. E acaba sendo um contexto que, pô, pode ser melhor. Eu acho que o grande recado desse vídeo é como o Coelho, como lateral, ele pode ser um personagem mais relevante, tanto para o esquema do Atlético, como o seu jogo pode ter um impacto maior individualmente, para ele mesmo. O Coelho pode ser uma peça mais valorizada a partir do momento que ele vira um lateral. porque eu acho que ele tem todas as características de um grande lateral. Beleza, meu povo? Lembrando que a KTO é patrocinadora oficial do canal 3 pontos. E para o jogo contra o Vitória, você pode ir lá na KTO e apostar em assistência de Thomas Coelho, porque a gente vai precisar de gol, a gente vai para cima do Vitória. E, óbvio, o Coelho é uma das principais armas que o Atlético tem para chegar numa condição de finalização, chegar no gol do Lucas Arcanjo, que, se eu não me engano, ainda é o goleiro do Vitória. Beleza? Então, usa o código 3 pontos, ganha 20% de bônus, que eu estou te dando. Eu não vou cobrar de volta, pode ficar tranquilo, eu estou te dando esse código. E, óbvio, o QR Code está na tela. Valeu, meu povo? Seguinte, pessoal, vamos trocar uma ideia aqui em relação ao Coelho, porque não é o primeiro personagem quando a gente fala de outras funções que acabaram virando lateral no futebol brasileiro. Recentemente me veio à cabeça, por exemplo, o Kai Henrique, atual lateral do Mônaco, que faz uma temporada muito boa no futebol francês. O técnico Fernando Diniz pegou ele como um meio campista, inclusive foi meio campista no Paraná, e transformou ele num baita lateral, e hoje chegou no futebol europeu sendo esse lateral. Se eu não me engano, já bateu a seleção brasileira sendo esse lateral. O Caio Paulista era outro, um jogador até semelhante ao Coelho, um ponta de algumas limitações, mas de muita força física, virou um lateral disputado entre alguns dos maiores times do futebol brasileiro, São Paulo, Palmeiras. Enfim, então não é a primeira vez que a gente vai estar vendo um jogador de outra posição assumindo a lateral, até pelo cenário de carência que a gente tem no futebol brasileiro em relação aos laterais. E eu acho que o Atlético explicita muito bem isso. O Atlético paga uma grana para resolver o problema da lateral direita com o Léo Godó e não consegue. O Atlético tem o Madson que, querendo ou não, é um jogador experiente, um jogador muito abaixo tecnicamente. Então, o Atlético também sofre dessa carência na posição no futebol brasileiro e tem que optar pelo Coelho. E o Coelho, volto a dizer, tem todas as características de um bom lateral. Defensivamente, sempre foi um jogador muito voluntarioso, ao ponto de ser utilizado como volante no Bragantino, então tem essa noção para ganhar divididas, para ganhar duelos, para se impor, tanto fisicamente quanto defensivamente. Então, não é fácil passar do Coelho. É muito mais fácil a gente ver hoje os nossos laterais de ofício sendo driblados do que o Coelho. É um jogador com vigor físico impressionante para ocupar o corredor inteiro. Então, quando precisa virar lateral, quando precisa ser ala, quando precisa ser ponta, o Coelho tem muita facilidade para dominar as três funções do corredor externo do campo. E eu acho que isso não é fácil, eu acho que é um mérito muito grande do Coelho. E é um Coelho que tem essa capacidade ofensiva de criar chances. O lateral está muito mais condicionado a dar uma assistência do que o lateral está condicionado a finalizar. Então, eu acho que se você for pegar os pontos fortes e os pontos fracos do Coelho, apontam muito mais para um lateral de destaque do que para um grande ponta. E não que ele seja um ponta ruim, mas ele é um ponta com limitações. E limitações claras, limitações que falam alto. Então, assim, eu acho que é um debate que não deveria existir. E eu acho que é um debate que tem tudo para fazer muito bem para a carreira do Coelho. Eu acho que o Coelho, assim, briga para ser um dos melhores laterais direitos no futebol brasileiro. Ao ponto dele ser observado de outra forma, até pensando na carreira dele como um todo. Então, para essa reconstrução do Atlético, mais uma reconstrução do Atlético ao longo da temporada, eu não tenho muita dúvida que o Coelho está nessa posição, não. E se você for parar para pensar na fase ofensiva, que é quando a gente imagina uma atuação maior do Coelho, um impacto maior do Coelho, ele tem algo muito importante que o Atlético valoriza muito, que é a capacidade de um contra um para atacar profundidade. O Coelho, ele joga pela direita exatamente para esse pé levar a bola para o fundo. Exatamente para ele chegar numa condição de enfrentar o marcador, dar o tapa e cruzar. Essa é a grande carta na manga do Coelho. Eu acho que ele faz essa função muito bem. Tanto cruzando para a entrada da área, tanto cruzando numa fase que é muito difícil o zagueiro cortar, que é entre o zagueiro e o goleiro. Então, o Atlético, hoje, dentro da ideia do Lúcio, circula a bola exatamente para encontrar esse jogador nessa posição de um contra um. Pela esquerda com o Julimar, ou o Canop pela direita com o Coelho. O Varini falava muito isso, que queria encontrar o Coelho num contra um, que queria encontrar o Coelho num contra um. E acho que é um jogador que, beleza, cara, pode ter seus méritos jogando mais à frente, mas se você for até parar para pensar em um dos maiores defeitos que o Atlético apresentou na temporada, que foi a transição defensiva, o Coelho é uma peça que sabe fazer essa corrida para trás. O Coelho é uma peça que se sente confortável fazendo essa corrida para trás. Então, também não vai ser nenhum grande mistério para o Coelho nos ajudar a ser um time defensivamente mais seguro. Eu estou torcendo muito para que o Coelho aceite essa nova posição. O Coelho aceitando essa nova posição, acho que vai ser bom para ele, acho que vai ser bom para o Atlético. E acho que a gente começa a construir um Atlético de forma mais sólida. Tem que ganhar o gol, Coelho na lateral. Aí a gente começa a pensar na zaga. Aí o Esquivel na lateral também é uma posição mais garantida. O Filipinho começa a ganhar espaço no meio campo. E o Coelho não é um cara que eu quero me livrar para o ano que vem. Hoje mesmo a gente debateu se o Nicão tem que ficar para a temporada que vem, se o Mastriani tem que ficar para a temporada que vem. Mas, no final das contas, são personagens que eu acho que geram esse ponto de interrogação. Então, o Coelho, apesar de ter alguns haters, eu não acho que gera esse ponto de interrogação. Eu acho que o Coelho, apesar de ter alguns haters, é um jogador que se afirmou e ele entrega suficientemente para a gente ter uma certeza. O Coelho é um cara que vai estar na próxima, na próxima, na próxima temporada. De preferência de lateral direito. De preferência numa função escassa no futebol brasileiro. E que ele sabe fazer muito bem. Valeu, meu povo. Tamo junto a nós.